A pergunta que está na mente de muita gente Que sonhos são estes do Dreams and Colors? A primeira pergunta é estará mesmo na mente de muita gente Que sonhos são? Eu acho que são sonhos um bocadinho diferentes Daqueles que me acompanharam noutros discos São sonhos um bocadinho talvez mais abstratos Talvez tenham toadas menos melancólicas que discos anteriores E que apontem novas direções Direções um bocadinho mais expansivas E que têm muito a ver com o meu espetáculo ao vivo E como ele tem progredido nos últimos anos E é um bocadinho desse mundo Que até agora se já tinha existido Mas não estava tão presente nos meus discos E finalmente está agora também nos meus discos presente Dessa forma grande O aula é muito... parece-me muito heterogéneo Achas que... ou pelo menos muito variado Achas que essa variedade dá alguma homogeneidade ao disco? Dá, eu acho que quando eu faço... Eu confesso que quando faço um disco não estou bem a pensar Em todo o disco quando se está a fazer a canção Esta canção é para a parte 7 do disco, não é? E só muito mais tarde quando vejo as canções E normalmente quando se fazem as canções para um disco São muitas mais do que aquelas que aparecem E a certa altura há sempre metade do disco que uma pessoa não consegue largar Aquela que diz sempre Estas músicas vão mesmo fazer parte do disco Por isso sim, acho que mesmo sendo um disco variado Acho que eu acabo por ter uma linha contora Este disco é um disco de continuidade ou de ruptura? Ou as duas? Ou nenhuma? Ou ainda uma hipótese de D? Exatamente Uma E, como é assim Eu não acho que seja uma ruptura Acho que é mais uma continuidade, de facto Porque eu tenho muita dificuldade em perceber os discos Mesmo quando as coisas são ligeiramente diferentes como são neste disco Não há, de facto, uma ruptura Aquilo que há é uma continuação específica do meu trabalho Que apenas foi para um sítio diferente Portanto, ruptura seria quebrar o meu universo musical Ir para uma coisa tão diferente quase que seria reconhecível Isso seria uma ruptura Mas neste caso não Eu acho que continua a ser bastante reconhecível a minha música E aquilo que estou a fazer Mas existe uma abordagem radicalmente diferente Às canções de que houve anteriormente Na Fourth Chance Teis mencionas vários exemplos Várias coisas aliadas a vários números Ou pelo menos fazes esse tipo de associações Lembras-te de alguma coisa que tenha ocorrido na altura E que não tenhas incluído? Não Não, acho que incluí aquilo que queria Aquilo surgiu muito rapidamente Quando começava a fazer essa música E não me questionei muito A saber do que é que Os números têm todas relações com coisas específicas Não é? Mas não houve nada que se deixasse deixar de fora Na última entrevista que fizemos Falámos da tua faceta de fotógrafo Desta pergunta está acerca da tua faceta de realizador Que outro tipo de coisas é que costumas fazer? Olha, eu disse que fiz os episódios Que acabaram por se tornar muito populares na internet E que tive uma resposta incrível Quando os fiz E foi uma experiência realmente muito enriquecedora Para mim Nem que fosse só pelo facto de ter abordado um género Pelo qual tenho uma grande paixão Mas não de uma forma também assim tão magnânime Uma coisa muito mais experimental Que eu acho ainda por cima que é muito O lugar da internet nessas coisas Eu acho que é um lugar incrível para experimentar à vontade Sem grandes... Sem nenhuma concessão aliás Porque a internet é livre A pessoa faz o vídeo e o põe lá Não tem que perguntar nada a ninguém E é o que tenho feito Além da realização do próprio vídeo do Superstar Se correu bastante bem Você fez essa dança com mim Você fez essa dança com mim Você fez essa dança com mim